O sítio Pajéu é um sítio que você vê a extensão muito linda, ali tem pé de banana, pé de coco, pé de laranja da terra, isso é muito satisfatório você estar aqui nesse horário, já no atardecendo aqui, pé de agaroba, que é um pé já bem velho também, e aqui tem raridades, essa fazenda aqui tem raridades, você vê ali o pôr do sol, que já estamos aqui no horário já beirando as 6 horas, então isso é muito lindo, maravilhoso, quando você chega na fazenda, no sítio, vê essa imagem linda, com a imagem do pôr do sol, isso aqui é muito bom, maravilhoso. Então, estamos aqui fazendo essa filmagem, para vocês verem o que é a beleza da natureza. A TV da gente é isso, levar a comunicação para todos vocês e as notícias em primeira mão.